Uma mulher de 35 anos foi executada a tiros na madrugada dessa sexta-feira em Coronel Fabriciano. Segundo informações policiais, três criminosos invadiram a casa da vítima e a mataram, né? Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente dessa ocorrência. E aí, Gisele, a violência é por aí. Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é Ludmila Alves Honório, de 35 anos. De acordo com a ocorrência da polícia militar, três homens em um carro, chegando na rua dela, perguntaram onde ela morava. Na residência, os três homens chegaram invadindo o local e informando que eram policiais civis. A vítima, sem ter tempo de falar qualquer coisa, foi executada a tiros pelos suspeitos dessa ação criminosa. Depois disso, eles fugiram e ainda não foram encontrados. A mulher chegou a ser socorrida a um hospital de Coronel Fabriciano, mas ela não resistiu e morreu. De acordo com o que a polícia foi informada ali, né, durante o registro da ocorrência, é que a mulher, ela tinha passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas, lesão corporal e posse de arma de fogo. O caso está em apuração, Nico. A polícia não conhece ainda a verdadeira motivação, ela tem essas passagens, isso tudo vai ser também motivo de investigação por parte da polícia civil. Os suspeitos, né, a polícia ainda tenta encontrá-los. Nico, volta com você. É, violência para todo lado.